Agora eu vou realizar o ajuste de partida na central P2000 STFU. Essa função é responsável pela aceleração do automatizador no seu início do movimento. Ela sai de fábrica no nível máximo. Para alterar, fecha a opção partida. E para que fique fácil de vocês observarem através do vídeo, vou colocar no nível mínimo, apertando o botão 5 vezes. Retiro o jumper para confirmar a programação e faço o acionamento através do controle. Observem a velocidade com que a engrenagem inicia seu movimento. Ela parte de forma lenta.